Com apenas 10 anos, o estudante brasiliense Rian Maia se tornou o mais novo escritor a ingressar numa academia de letras. Ele, que tem altas habilidades, lançou o seu primeiro livro, quando tinha apenas 6 anos. Agora já se tornou palestrante e empreendedor. O meu interesse pela literatura começou desde quando eu era muito pequeno e nem sabia ler. Porque meu pai começou a contar histórias e eu ficava imaginando tudo aquilo que acontecia. Até que um dia as histórias do meu pai acabaram e ele começou a ler livros para contar histórias para mim. Um dia eu vi ele lendo e os olhos dele brilhavam. Eu peguei o livro, abriu uma página e não entendia o porquê que os olhos dele brilhavam com aquelas letras que formavam palavras ali. Foi aí que eu pedi para o meu pai uma explicação. Ele me ensinou a ler, a escrever. E quando eu li o meu primeiro livro, eu me apaixonei. E através daquele dia, eu nunca parei de ler livros. Eu já li a coleção toda do Maristio de Sousa. E eu via lá os personagens, sabe? Tudo aquilo muito interessante. Aí eu falei, nossa, por que eu não crio o meu livro? Foi aí que eu olhei em volta com aquela ideia de escrever o livro, só via tecnologia. Foi aí que surgiu a Liga da Tecnologia. Minha grande missão, através da Liga da Tecnologia, é explodir, não só no Brasil, mas no mundo. Eu consegui inspirar muitas crianças, jovens e adolescentes a, no caso, seguirem o seu sonho, né? Eu tive o sonho de ser escritor e eu segui o meu sonho. Tive o sonho de ser palestrante e eu segui o meu sonho. Então que todos nós somos capazes. A maior mensagem que eu quero deixar nesse livro, na verdade não é a maior, são várias. A primeira é, que mesmo que eles estejam assustados, eles entraram. Então eles enfrentaram o desconhecido. E quando eles enfrentaram o desconhecido, a vida deles mudou. A maioria das vezes, muitas pessoas que onde não conseguiram chegar onde elas quiseram, que não conseguiram alcançar o seu objetivo, é porque não tentam coisas diferentes. E a segunda mensagem, e última é, eles trabalhavam juntos. Eles quem? Eu poderia ter botado, João e Maria trabalhavam juntos. Pedro e Joana trabalhavam juntos, mas não. Eu botei assim para o leitor refletir, identificar quem é o seu herói. Se é sua mãe, bota o nome da sua mãe aqui. Se é seu pai, bota o nome do seu pai. Seu irmão, seu irmão. Seu amigo, sua amiga. A criança superdotada, ele tem uma iniciativa própria e uma facilidade muito grande de aprender as coisas. E com isso, quem são beneficiados somos nós, pais, né? Porque na hora que a gente vai ensinar, a gente praticamente não ensina. A gente debate o que está sendo passado. Eu nem sabia o que era superdotado. Eu só fui descobrir pela boca do meu pai, né? Fofoqueiro, gente. Aí começou. Ela começou a perceber os comportamentos em mim, que não era muito comum com a turma. Por exemplo, ela passou uma prova. Era de 16 alunos. Eu fui o primeiro. Quando ela chegou no último, eu falei, professora, terminei a prova. E ela estava gabaritada. Ela passou isso para a diretora, passou para o meu pai. Aí eu fui incluso na teoria dos três anéis. Uma teoria de um americano chamado Renzulli. Que serve para identificar se a criança é superdotada ou não. E eu consegui passar nesse teste. Que era criação, que é o terceiro anel, envolvimento com as tarefas e notas acima da média. Ele foi para a sala de recursos de altas habilidades, programa do governo. E foi submetido a seis meses de testes. Logo após esses testes, foi comprovado que ele é uma criança superdotada. Eu considero minha maior habilidade é conversar. Conversar em público, conversar com as pessoas. Porque até um pouco antes dessa pandemia, como a tecnologia já está muito avançada, viu? Está surpreendendo todo mundo. As pessoas vêm dialogando muito pouco, sabe? E eu, tendo 10 anos, já dando palestras pelo Brasil inteiro. Isso, para mim, é algo extraordinário. Não só para mim, né? Mas eu acho que, para que todos abrem a volta. Eu sigo a minha rotina. Meu pai criou uma rotina para mim. Porque, sinceramente, se nós, crianças, criarmos a nossa própria rotina, não vai ser nada legal, né? Vai ser brincar, vai ser assistir, vai ser jogar. Então, a coisa que eu mais faço perante o dia é estudar. E a noite é onde eu brinco, eu brinco com os meus amigos, brinco de queimada, de palhaço, de um monte de coisa. E todos esses títulos aqui, da academia, do embaixador da paz e dessa moção de louvor, eu amo muito. E todos os outros certificados de as moções de louvor. Porque continuando e repetindo, é mais fôlego para mim. O nosso trabalho é criar o Rian nessa linha de humildade, de simplicidade e procurar ser sempre útil, né? Caso contrário, a superdotação dele não vai servir para nada. Tudo que acontece de bom, toda a inspiração, tudo, tudo. Todas as entrevistas, tudo isso sempre se tornou um fôlego para mim. Algo que sempre me ajudou e me ajuda a continuar. Muitos artistas hoje, que posso falar que estão no maior conforto, preferem uma casa, tipo uma mansão, algo muito moderno. Eu pretendo, tipo, ter um sítio, uma casa, ter muitos amigos, é claro, conversar, continuar sendo escritor, palestrante. Ter uma das maiores empresas, posso falar do meu país e continuar inspirando muitas pessoas a quem são meus fãs e a quem estão à minha volta.